TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã Boa noite a todos É com grato prazer que aqui estou hoje a trazer este tema que por acaso o livro me veio parar às mãos foi mesmo por acaso e há algum tempo tinha o meu filho tinha-me perguntado sobre o que é que acontecia antes da reencarnação e o que é que acontecia durante o período da gravidez muito obrigada se o espírito estava acordado se o espírito sabia o que é que se passava e então vem-me parar este pequeno livrinho às mãos que se chama A Minha Vida em Gestação este livro é-nos contado por um espírito infantil que se chama Caio Mário e que prefere na espiritualidade derivado ao trabalho que desenvolve apresentar-se sobre forma de criança e diz-nos a espiritualidade que quem faz o prefácio é Caio Baxchuta e diz-nos a espiritualidade que muitas vezes acontece os espíritos apresentarem-se com forma de crianças isso não quer dizer que não sejam espíritos já muito desenvolvidos que não sejam espíritos que já têm uma evolução grande eles apresentam-se assim simplesmente ele no caso dele trabalha em Alvorada Nova que é uma colónia aonde dão amparo a muitas crianças e jovens e ele prefere então aparecer assim e apresentar-se assim e sobre este tema achei pertinente começarmos com o Evangelho segundo o Espiritismo eu e a setinha mas já lá vou já está que nos diz ó espíritas compreendei hoje o grande papel da humanidade compreendei que quando produzis um corpo a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir sabei os vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus e este é o livro de que vos falei chama-se A Minha Vida em Gestação e conta-nos o livro que o espírito quando está em processo de reencarnação muitas vezes mantém a sua memória e guarda na sua memória também momentos marcantes porque passou durante a gestação esse de facto é um papel é um é um é um fato importante que nos convém saber porque muitas vezes achamos que só depois do bebê que há estar fora é que nós temos que começar a amar e a educar e este livro vem-nos mostrar o contrário desde o momento em que o bebê é concebido um espírito vem para fazer parte da nossa vida e também nos fala do amor que devemos transmitir-lhe durante os nove meses da gestação o livro está escrito de uma forma muito engraçada muito leve porque é uma criança que narra e então ele é muito engraçado mesmo se puderem aconselho a ler porque mesmo com as lições que traz ficamos bem dispostos e não deixamos de dar umas boas gargalhadas enquanto estamos a ler e então ele diz o primeiro capítulo chama-se a minha retumbante chegada diz que eram oito da manhã o sol brilhava era em São Paulo como se sabe pronto eu não sei porque nunca lá fui mas pelo que me contam porque temos muitos brasileiros a trabalhar connosco é numa segunda-feira em hora de ponta parece que é caótico o trânsito e então ele diz que sem ter carta de condução conseguiu pôr o pai na rua para levar a mãe à maternidade e então diz-nos ele que nas segundas-feiras de manhã uns sabiam lidar com o stress e outros não sabiam que era o caso do seu pai o Adamastor chamava-se chama-se Adamastor e então diz-se que o seu pai era pertencia à categoria daqueles que não conseguiam estar bem dispostos nem bem-humorados perante as situações de crise e que o querido Adamastor como ele o chamava que não estava a lidar muito bem com a situação da sua chegada e conta no céu seis da madrugada de uma segunda-feira somente o seu filho porque normalmente quando os filhos fazem algo mais neira a culpa é sempre do filho da pessoa que está connosco porque ele não é nosso não é? somente o seu filho poderia escolher uma hora como esta para nascer porque não ontem um calmo domingo ruas vazias sem trânsito e a sua mãe você já avisou a sua mãe e Deus ah meu Deus não está nada pronto vamos atrasar-nos e essa criança vai nascer no meio do caminho provavelmente com a minha sorte seremos socorridos por uma viatura da polícia e eu em agradecimento terei que escolher os seus ocupantes como padrinhos do meu primeiro filho e ele continuava aflito e a imaginar que iria levar uma multa porque ia atravessar um sinal vermelho as águas da mulher tinham arrebentado na sala e ela não tinha pedido à empregada para as limpar já tinha avisado a mãe porque é que isso estava a passar portanto isto é o que nos transmite o livro o desespero aflitivo do querido Adamastor sua mulher Lúcia pelo contrário calma e tranquila para além da situação em que se encontrava ainda tentava acalmar o Adamastor Caio que era o nome da criança sabia que estava tranquilo sabia que ia nascer na hora certa no local certo e portanto não estava nada angustiado e dizia Lúcia calma Tor fique calmo não há razão para tanta larte deixe de lado esses seus pensamentos negativos pois estamos protegidos e os nossos amigos espirituais irão conduzir-nos até à maternidade nada de mal irá acontecer além disso o médico avisou-nos que o fato da bolsa estourar não significa nascimento imediato as minhas contrações nem sequer começaram tenha paciência vou ligar para a minha mãe e então às oito horas finalmente saíram de casa a correr desesperados e aliás o Adamastor estava desesperado porque Lúcia ia sossegada e então quando finalmente chegam ao hospital uma enfermeira já os esperava com a maca e ele ficou aflito a pensar que era uma situação gravíssima porque a mulher estava muito mal por já estar a enfermeira a esperá-los com a maca mas a mãe dela já tinha chegado e tinha avisado e então assim se passou o dia porque conforme era previsto ele não nasceu logo e às quatro da tarde quando o acontecimento estava quase a dar e o pai já estava a ter quase um colapso nervoso a avó que era espírita e mais a família toda que o pai tinha feito questão de juntar lá para esperar a criança disse vamos todos orar o momento chegou e os nossos amigos espirituais irão auxiliar o nascimento do meu querido netinho se você quiser e eu acho que você deve participe connosco a da Mastor de contrário deixe-nos a sós por alguns momentos estaremos em vibração desta vez o ceticismo do pai o pai era originário de uma família rica profundamente materialista não aceitavam que houvesse vida nem antes nem depois da morte e então o destino fez com que ele se casasse com uma mãe com uma família espírita profundamente religiosa e profundamente praticante e virada para os valores que a doutrina espírita transmite e então assim finalmente o nosso menino nasceu e diz-nos comecei a chorar afinal ninguém é de ferro por insistência de mamãe que eu aprovei de imediato fui colocada ao seu lado por algum tempo senti o calor do seu corpo material de um ângulo diferente as suas mãos suaves deslizaram sobre mim e eu resolvi fazer uma trégua parei de chorar aquele foi o instante mais belo da minha existência ele diz que jamais perdoaria a sua mãe se ela não o tivesse acolhido imediatamente nos braços mas durou por pouco tempo porque logo foi retirado para ser limpo e para ser levado para o obressário onde o pai o olhava embasbacado entretanto ele diz que com falta da mãe começou a chorar e a espernear e a fazer uma grande birra mas que a enfermeira já muito habituada a esses tipos de manifestações não lhe ligam nenhuma e então ele achou que o melhor que tinha a fazer era dormir e descansar e adormeceu feliz porque segundo o que ele nos diz a sua hora a sua história estava simplesmente a começar e então isto anda de trás para a frente conforme já devem ter percebido e ele neste capítulo fala de como é que foi decidido a encarnação dele diz que foi num domingo numa linda praia numa linda praça e que os pais estavam a conversar precisamente sobre um tema muito importante para ele que era se iriam ter ou não iriam ter filhos ele junto dos pais sim porque a aproximação dos espíritos começa já antes sequer da gravidez estar consumada o espírito se já tiver créditos para isso vai ser vai estando ao pé dos pais para começarem a criarem-se fluidos e a criarem-se laços para começar já assim o processo da reencarnação e então ele diz que a banda tocava e estava tudo muito entusiasmado mas ele estava muito nervoso porque sabia que tinha que reencarnar como filho deles para lhes ensinar aquilo que tinha aprendido na espiritualidade mas também para aprender aquilo que eles tinham para lhe ensinar e ali estava ele segundo nos diz numa das mais importantes decisões da sua vida e não podia fazer nada só assistir como espírito ainda eu acompanhava de perto os passos da minha querida Lúcia que um dia seria a minha mãe no plano material aproximei-me dela e ponderei-lhe num sopro intuitivo a minha ansiedade para estar logo nos seus braços reencarnado acho que ela me ouviu pois os seus olhos encheram-se de suaves lágrimas que lhe escorreram pela fronte até atingir os lábios depois ela franziu a testa e olhou para Adamastor que parecia estar irredutível ele não queria filhos e o pai tinha todos os argumentos possíveis tinham acabado de casar que tinham casa os amigos dele já tinham dado voltas ao mundo eles ainda não só tinham conseguido ir de lua de mel e portanto tinham que viajar pelo mundo e não havia tempo para ter filhos a esposa inspirada pelo Caio disse mas Tor tudo aquilo que você enumerou são fundamentos materialistas nenhum deles guarda a menor razoabilidade em face das leis de Deus o nosso amor merece uma maior consolidação não podemos deixar de ter filhos em nome do conforto material e para gozar uma vida egoísta dedicada somente a nós mesmos inacreditável diz Caio ela tinha ouvido e tinha repetido sílaba sílaba aquilo que ele tinha inspirado ficou extasiado e já não conseguia acreditar em tanta coincidência já estava completamente eufórico alguém pensava ele pelo menos 50% das partes interessadas estava do lado dele e então assim agora o problema seria conquistar Adamastor uma criança pode trazer problemas económicos dizia Adamastor não gostaria de viajar de conhecer novos lugares e Lúcia dizia não se trata disso Adamastor um filho é uma continuidade das nossas existências a finalidade do casamento é construir um lar uma família ter e criar filhos possibilitar a oportunidade de renascimento de muitos espíritos endividados viajar é apenas uma face do lazer que jamais poderá influenciar uma decisão tão importante e Lúcia diz que também queria comprar casa que também queria ter a sua comodidade mas que não trocava as viagens por um filho e não trocava o prazer por ter uma família encantado com as declarações da mãe Caio abraçou-a e ela sentiu-se comover e comentou com o marido que já tinha o coração a bater e achava que era o filho que se estava a aproximar dela não nos esqueçamos que ela é espírita e já sabia o que é que se passava ele ficou aflito de ver a mulher a chorar não sabia o que é que lhe havia de fazer e como um bom marido concordou então sim vamos ter um filho e ela disse não um filho não vamos ter quatro ou seis porque ele precisa de irmãos para brincar e ele disse depois pensamos nisso por agora só um conceber uma criança é proporcionar a um espírito uma nova oportunidade de estágio no plano material permitindo-lhe portanto prosseguir a sua evolução o progresso dos seres depende de passagens pela matéria e pela espiritualidade ciclicamente nesse campo não se pode ser egoísta afinal todos aqueles que estão reencarnados foram recebidos um dia por um casal Lúcia aprendeu a colocar os valores espirituais em primeiro lugar e a Damastor tinha aprendido a colocar o lado material nada é por acaso e nós estamos sempre juntos àqueles que têm alguma coisa para nos ensinar e então sabemos nós da importância de uma reencarnação e Manuel conta-nos que à volta da Terra milhares de espíritos estão à espera de uma oportunidade para reencarnar e hoje em dia cada vez é mais difícil a reencarnação da Terra cada vez os casais querem ter menos filhos cada vez há menos oportunidades para regressar ao plano físico para esta escola que nos ajuda tanto a progredir e a aprender uma das principais tarefas de Caio era de facto trazer o amor trazer a sensibilidade trazer o carinho ao seu pai para que ele vencesse o seu lado materialista e começasse a explorar o seu lado espiritual ensinar-lhe que a vida proporciona outras alegrias para além do gozo dos bem materiais o filho abraçou-a e ela disse sinto-me tão bem neste momento talvez já esteja envolvida pelo espírito que irá reencarnar como nosso filho deixe-te disparar deslúcia isso não existe e a Caio disse como não existe pensava eu estava realmente ali ao lado da minha futura mãe com a minha passagem de ida assegurada agora era só embarcar e aqui vamos ter o início do processo de reencarne do Mário do Caio Mário diz que foi numa praia em Santos os pais estavam a namorar uma luz da lua espetacular e ele pensou deve ser hoje e assim ali ficou junto dos pais para ter a sua oportunidade e diz-nos que todos os que se preparam para o processo de reencarne aguardam ser recebidos num ambiente de muito amor pois a vibração positiva dos pais inicia favoravelmente uma nova fase na vida do filho que está por vir alguns companheiros como eu o faria têm a oportunidade de acompanhar emocionados a junção biológica do espermatozoide com o óvulo ligando-se de modo consciente ao corpo que se forma e entrelaçando-se desde logo aos seus pais mas não nos assustemos que todo o processo é revestido da maior privacidade ninguém está a espreitar ninguém está lá durante a intimidade de um casal não todos estamos protegidos mas Caio estava já no sítio onde lhe competia pronto para assumir o seu posto de comando ele é engraçadíssimo se puderem leiam porque eu fartei-me de rir com as descrições dele e então diz-nos ele que depois de os pais estarem sozinhos algum tempo depois uma equipa de alvorada nova aproximou-se e alertou-me para a aproximação do instante conceitivo acalmei-me e recebi um passo magnetizante de um médico da colónia que ali estava para assessorar-me aos poucos ondas vibratórias preencheram-me o coração e acabei por adormecer por alguns momentos quando me recuperei já estava unida ao embrião que se formara no ventre da Lúcia e então diz que a equipa médica adormeceu outra vez para poder tratar do seu corpo material porque têm médicos de genética e quando acordou reparou que estava ligado a Lúcia por uns cordões brilhantes que o ligavam a ela diz que quis que jurar de felicidade mas controlou-se viu ao seu lado o mentor que seria o seu anjo da guarda se assim podemos considerar é o mentor temos sempre alguém que vela por nós e que nos ajuda no processo da reencarnação e então ele diz que olhou para o mentor mas que atordoado como estava não se apercebeu quem ele era e então o mentor explicou-lhe diz que aplicou passos que lhe fez reavivar a memória e que lhe explicou que quando os espíritos já são mais esclarecidos acompanham juntamente com os seus próprios mentores o processo da reencarnação e Muller ali estava é o nome do mentor dele para lhe fortalecer a vontade e para o ajudar neste início do seu processo da volta para a terra ele olhou para os pais e sentiu uma agradável sensação de segurança porque diz que tinha sentido que era amado que era bem-vindo e isso é o que uma criança quando vai reencarnar necessita de sentir peço desculpa mas eu já perdi a setinha o processo de gestação é um sublime período para que o filho se integre com os seus pais conheça a sua futura família e acompanhe o desenvolvimento do seu corpo material com emoção e esperança aqueles que não desfrutam dessa oportunidade que é o caso das reencarnações compulsórias que são obrigados a vivenciar adormecidos não têm plena noção da magnitude do processo evolutivo e então o seu mentor diz que quando fosse necessário ele estaria ali para lhe dar uma intuição para o auxiliar para o ajudar ele não estaria sozinho enquanto estivesse reencarnado na terra e assim sendo diz-nos ele que durante esse período ele iria estar durante o dia próximo da mãe e à noite como era já um espírito evoluído iria soltar-se e iria até trabalhar em Alvorada Nova que era o sítio que era agora faltou-me o nome que é a colónia espiritual aonde ele pertencia e disse que além disso iria ter bastante troca de fluidos entre ele e a mãe para lhe permitir o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento do seu corpo físico e assim sendo a mãe vira-se para o pai quando acorda durante a noite e diz acho que estou grávida e o pai coitado já desesperado ele dizia não pode ser não pode saber uma coisa dessas mas diz-nos o livro que quando a mãe já está fortemente unida em laços com a criança que vai nascer com o espírito que vai nascer que é normal a perceber-se do momento em que ficou grávida e assim o mentor continua a dizer-lhe durante as atividades de Lúcia você poderá acompanhá-la e somente no final da gravidez irá perdendo a consciência aos poucos propiciando a acomodação definitiva do seu espírito no pequenino corpo ao qual se liga até lá haverá períodos em que você estará bem próximo do seu envolcro material e nessas ocasiões perderá a noção de tempo e espaço e o seu discernimento estará prejudicado por algum tempo durante esse período as suas emoções estarão afloradas mas a sua consciência estará adormecida e disse-lhe que de facto então sim durante o período da gestação iria ter períodos conscientes e períodos em que iria estar meio adormecido e quando fosse necessário que contasse com ele então aqui este eu trouxe o traje pequenino porque este livro também aconselho se alguém tiver grávida porque de facto tem muitos conselhos para as mães também e para os pais também e então estavam todos reunidos no consultório do doutor Marcelo que ia ser um médico que iria acompanhar as consultas pré-natais e após a consulta o pai e a mãe ficaram de regressar à consulta todos os meses a fim de acompanhar a gravidez a saída mensal ao consultório médico tinha por finalidade cuidar da saúde da mãe e do bebê através da assistência dada pelo profissional escolhido para fazer o pré-natal eu não trouxe mais deste capítulo porque ele descreve o que se passa durante as 40 semanas da gravidez tanto com a mãe como com o filho e não é isso o pretendido da palestra e também não íamos ter tempo sequer para descrever aqui e ele só trouxe esta parte porque ele conta uma peripécia do seu querido Adamastor que diz que ficou comovidíssimo quando o médico lhe deu o estetoscópio para ouvir o coração da criança e ele diz que entusiasmado pensou se resulta de lá para cá também resulta daqui para lá e diz que falou ao estetoscópio e apanhou uma tremenda dor de ouvidos porque acabou por se ouvir a ele mesmo e ele diz que às vezes o pai dele não tinha assim umas coisas de muita esperteza preservando a vida neste capítulo ele fala-nos na importância da placenta do líquido amniótico ele descobriu que o seu alimento viria da placenta e a está alingada ou à mãe através do seu umbigo e do cordão umbilical e que respiraria através do líquido amniótico para além disso o líquido ia servir para ele se movimentar e o proteger de qualquer impacto que o ventre da mãe pudesse ter para além disso iria ter efeito estufa porque iria conseguir uma temperatura ambiente muito amena e absorver todas as substâncias que o feto liberta através da urina serviria para o limpar e diz que o amor representa nesse contexto de interação entre mãe e filho o agente que impulsiona um início saudável de vida e um ponto de partida fundamental para a reencarnação que se consolida pouco a pouco no outro materno confesso que a minha sensibilidade nunca esteve tão aflorada como nos nove meses que passei ao lado da minha querida Lúcia e do meu dedicado da Mastor poucas crianças tiveram tanta sorte de vivenciar uma relação tão bela e tão promissora e ele fala-nos também que infelizmente há alguns bebês que não são queridos e não são desejados pelos pais e que a quem eles durante a gravidez não lhes transmitem o amor necessário para o seu equilíbrio espiritual e para o seu equilíbrio material e emocional e assim fala-nos da importância dos pais ajudarem o desenvolvimento do espírito no outro a sua evolução tanto física como espiritual decorreram lindamente porque ele estava com os pais que o ampararam que cuidaram da sua saúde que cuidaram que estivesse a mãe sempre tranquila para conseguir de facto levar a gravidez a bom porto e ele pergunta diz que foi amado desde o primeiro dia da gestação mas o que teria sido dele se eles tivessem tentado e se eles tivessem interrompido a gravidez o que teria sido dele teria ficado com a programação espiritual adiada não ia ser fácil e diz-nos que alguns ainda hoje a defendem porque dizem não haver vida nos primeiros meses de gravidez como não há vida desde o início da minha concepção eu estive presente com os meus pais e tanto recebi como lhes dei muito amor este meu depoimento é em favor da vida aquela que se manifesta no plano material desde o instante em que o óvulo é fecundado por isso a importância de começar a tratar a gravidez como se de um bebê já encarnado ali se tratasse e cientificamente está comprovado cada vez lemos mais nisso nas revistas que os bebês ouvem sentem conhecem a voz da mãe ouvem os sons sentem-se embalados com música de qualidade música clássica e isso é muito importante para que durante os nove meses ele sinta que é amado que é desejado e que vai ser bem recebido e ele diz que estava radiante de ter chegado às dez semanas de vida estava tão radiante que teve pena que ninguém lhe desse um bolo de aniversário com umas velinhas para ele assoprar porque afinal não é sempre que se atinge cinco centímetros um dos meus passatempos para dialetos quando tinha horas de lazer era observar as minhas mãos e pés achava o máximo brincar com as membranas que revestiam os meus dedos nadava como se fosse um atleta e conseguia ouvir alguns sons e assustava-me quando algum barulho se aproximava de súbito do ventre da minha mãe nos momentos do meu desprendimento lá estava eu acompanhando entusiasmado Lúcia e os seus passos vemos por aqui que de facto se o espírito já tiver evolução para isso ele está sempre a acompanhar os pais os cuidados com a minha saúde ao longo de toda a gravidez ele diz que a sua mãe tratou-se muito bem cuidou de se alimentar bem de dormir bem descansar bem para que ele também pudesse estar saudável e costuma-se dizer que a gravidez provoca uns desejos estranhos nas pessoas porque seria? na realidade o doutor Marcel dizia que não há uma explicação segura quanto a esses peculiares desejos das mães grávidas mas poderia apontar o aumento dos níveis hormonais em especial da progesterona como uma das razões não deixava não deixava de ser importante nesse contexto a atenção e o carinho que os pais possam dedicar às suas companheiras atendendo-lhes os pedidos na medida do possível a fim de demonstrar o seu amor e o seu afeto por isso é que às vezes os pais a meio da noite levantam-se para ir buscar alguma coisa estranha para as mães não é? e andam diz que ela ia sempre à feira a comprar alimentos frescos e que numa dessas visitas encontrou uma amiga que infelizmente o marido estava desempregado e estava a passar por dificuldades e então a amiga diz que tinha que esperar pelo fim da feira para poder comprar mais barato o que sobrava das bancas e ela delicadamente porque diz que a mãe dele era uma pessoa muito delicada e com medo de magoar fosse quem fosse disse que adorava repartir o que tinha comprado com a amiga e a amiga aceitou e assim sendo a mãe ia sempre a uma barraquinha do senhor José que também quando soube que ela estava grávida disse que a esposa dele também estava grávida e que ia ser um macho e ela disse um macho mas o senhor já sabe que vai ter um rapaz não mas só pode ser porque tem que ser um homem para perpetuar o meu negócio para jogar a bola com ele e então pronto diz-nos Caio Mário o feirante despertar aos brios de mamãe Lúcia era plácida e mansa desde que não discutisse a igualdade dos sexos ela defendia o amor universal a todo e qualquer ser e como espírita que era sabia que o espírito reencarnava ora como homem ora como mulher não havia pois diferença em termos de evolução entre ambos os sexos o estágio era necessário nos dois lá vamos nós de novo dizia ele e assim a mãe seu José o senhor deveria envergonhar-se tudo o que os pais podem desejar como resultado de uma gestação de amor é o nascimento de um filho saudável de acordo com a vontade de Deus se é o homem é a mulher o que importa devemos amá-lo de qualquer forma aliás aqueles que defendem o nascimento de um só sexo esquecem-se das suas mães ou dos seus pais dos seus maridos ou das suas mulheres existe no mundo perfeita equivalência entre homens e mulheres e Deus bem sabe o que faz e ele disse que sim que concordava mas para não perder a cliente portanto depois vimos a saber que o senhor José tentou durante cinco vezes e teve cinco meninas e entretanto o senhor da banca do lado tinha tido só rapazes e então infelizmente não correu bem e não eram pessoas ainda muito ajustadas e ele tinha tido muita sorte com as suas filhas que o apapericavam que o ajudavam que tudo então ele dizia e jurava a fé juntos que desde o primeiro momento queria sempre ter tido uma filha o meu enxoval a dama a dama estoura levou Lúcia a uma loja caríssima porque como a mãe dele dizia o bebê não poderia estar na maternidade com roupas que envergonhassem a família por causa da sua classe social e a mãe Lúcia dizia que não achava bem em primeiro lugar ela e a mãe já tinham feito peças muito delicadas e para além disso o bebê iria ter o necessário mas sem ser naquela loja onde ela estava a levar que era caríssima que segundo ela nem tinha os pesos marcados portanto era mesmo proibitiva e ele diz que a sua mãe já tinha advertido que ela iria dizer isso o que é que iriam dizer as pessoas claro que deveriam comprar o enxoval necessário mas estavam ali naquele impasse entre o despreendimento da sua mãe e entre o materialismo do pai e o pai perguntava se deveriam fazer um voto de pobreza e a mãe diz a criança tem determinadas necessidades a serem sanadas pelos pais o que em verdade não varia muito de uma para outra assim ricas ou pobres elas têm quase as mesmas necessidades variando apenas para mais ou para menos conforme a saúde de cada uma gostam de mamar de dormir e tomar um bom banho quente apreciam o carinho dos pais e a fala mansa dos parentes e dos amigos e assim ela pôs como importância o amor dos pais porque de facto haviam crianças que não tinham nada e a Damastor dizia então pronto é assim como uns não têm nada outros também não podem ter estão assim resolvidos os problemas do mundo e ela disse que não que de facto havia provas de riqueza provas de pobreza mas que às vezes algumas provas eram também derivadas da falta de amor dos pais e da falta de dedicação para com os seus filhos e essa então era a maior prova para um bebê e o amor dizia-nos ela não é um direito de ricos nem de pobres ele é um sentimento universal porque nenhuma criança portanto deveria ser privada de receber dos pais muito amor que é gratuito e não depende das condições económicas outras no entanto cujos genitores não têm como satisfazer-lhe as mínimas necessidades até mesmo para a sua sobrevivência merecem a atenção de todas as outras famílias já que somos todos responsáveis uns pelos outros por isso ajudar a criança carente é obrigação universal como o amor e então assim apesar do marido continuar a insistir que tinha que ter um enxoval de luxo lá conseguiram chegar a meio termo e ela disse que também queria comprar o que fosse bom para o filho mas que não fosse supérfluo nem estragar para além disso que as crianças cresciam muito depressa e depressa deixaria de usar aquilo que lhe comprassem e assim diz que Caio diz que o amor do pai aos seus filhos é o melhor enxoval que um bebê pode desejar eu já não vou ter tempo disto aqui fala-nos sobre a a importância de ter paciência quando a mulher na gravidez está muito sensível nós sabemos chora por tudo sente-se mal anseia por tudo e então ele traz a fórmula diz que é muito amor muito cuidado assim sendo por volta do sétimo mês de gravidez a barriga de Lúcia estava tão grande que pensavam que ela ia ter gêmeos e Caio pôs-se a pensar será porque é que será que nasce mais do que um bebê numa gravidez e quando Lúcia adormeceu ele saiu do pé dela e foi encontrar-se com o seu mentor que lhe explicou que havia várias hipóteses para a concepção e para o nascimento dos gêmeos e então diz-nos ele quando faz parte da programação reencarnatória do casal às vezes há pais que não querem filhos e depois acedem em ter um tal e qual como o Adamastor e então dizem pronto vamos ter um e não vamos ter mais nenhum mas na programação desse casal já estava programado que tinha que vir um certo número de filhos porque já estava tudo preparado não é? e então a espiritualidade aproveita esse momento para colocar mais uma sementinha e para vir mais um bebê porque senão poderia não ter outra hipótese tão cedo outro é que existem casais que estipulam um número flexível de filhos e não se importam com a vinda de dois ou três por exemplo e então aí dependendo do livre arbítrio e da boa vontade dos pais em acolher as crianças a espiritualidade também lhes costuma dar mais uma prendinha e aquele que é mais falado no espiritismo quando são inimigos de longa data e a espiritualidade sabe que a única maneira que tem para eles reconciliarem é de facto estar juntos no período da gravidez crescerem juntos aprenderem juntos a vivência desses gêmeos antes inimigos no outro materno tão próximos e vivenciando as mesmas emoções preparando-se para amar a mesma mãe e o mesmo pai aprendendo a encarar o mundo do mesmo modo e acima de tudo partilhando o mesmo alimento e respirando o mesmo ar serve-lhes de base sólida para um regenerar promissor porque quando reencarnados eles vão aprender a superar as provas juntas a estar juntos a ser cúmplices não é? vemos os gêmeos normalmente são muito cúmplices desde a nascença e não é à toa que por isso eles muitas vezes têm os mesmos gostos também e a própria semelhança especialmente nos gêmeos verdadeiros faz com que haja muita complicidade entre eles especialmente nos momentos das asneiras não é? e as hipóteses diz-nos a espiritualidade que as hipóteses de recuperação são imensas é o que nos transmite Caio Mário através deste livro e assim vamos-nos aproximando para o final lembranças natalinas o pai foi comprar um pinheiro onde iam sempre comprar já há há bastantes gerações nas famílias a um senhor que o conhecia e que ainda o tratava pelo diminutivo e ele ia comovidíssimo e disse-lhe que ia levar uma árvore e que no ano seguinte já esperava ir com o filho para continuar com ele a tradição de natal o senhor era tão conhecido deles que ele convidava-os sempre porque ele não tinha família para passar o natal com eles mas ele tinha uma boa explicação para não o fazer na noite de natal eu saio a caminhar pelo campo e toda a natureza compartilha comigo o amor universal dirigido a todos os povos e que semeia a esperança de Jesus nos nossos corações as estrelas do céu belo e vibrante iluminam os meus passos e às vezes quando chega a caminhar até ao amanhecer quando o dia 25 chega finalmente vou à vila mais próxima e presentei os habitantes com mudas especialmente aquelas que produzem as mais lindas flores volto feliz à minha casa pronto para aguardar então a chegada do ano novo por isso ele tinha um papel muito especial na vida daquelas pessoas a quem iria dar flores que iriam crescer durante o ano inteiro e alegrar a vida de todos eles e então assim diz-nos Caio Mário que o jantar de natal com a divergência entre as famílias uma espírita e uma materialista normalmente tinha sempre assim um ambiente um bocadinho perturbado não é? e então porque cada um tinha as suas crenças cada um tinha a sua maneira de encarar a vida e por vezes traziam um ambiente de desarmonia diz-nos que outra vez então compreendeu as dificuldades de se viver no mundo material e diz-nos ele que a reencarnação numa mesma família de antigos algozes e vítimas pode causar esses distúrbios tão comuns no ambiente familiar a importância pois de cultivar o amor no lar e superar as divergências que eventualmente surjam é o caminho essencial para a reforma íntima e para o progresso espiritual porque nós sabemos que muitas vezes na nossa casa estão as nossas maiores provas e não é fácil convivemos com seres que nos são afins e com seres com quem temos que resgatar ou porque alguém magoou porque ninguém é isento de culpa cada um tem sempre a sua pequena parcela e assim a mãe de Lúcia uma espírita conseguiu apesar de com muito má vontade da mãe de Andamastor fazer uma prece e toda a família se uniu em homenagem a um bebê mas um bebê muito importante que esteve connosco já há 21 séculos e que se chama Jesus e diz-nos que um brilho de luz dourada invadiu a sala servindo para harmonizar o ambiente e também permitindo que os mentores espirituais utilizassem essas cargas magnéticas positivas para resgatar muitas entidades inferiores que ainda se encontravam perdidas vagando pela crosta terrestre a misericórdia divina aproveita as orações as vibrações para auxiliar almas que ainda se encontram perdidas e sem ter ainda encontrado o seu rumo encerrada a prece iniciaram a ceia e eu fiquei a observar o brindar das taças e cálices o telintar dos talheres e o palavreado de todos àquela altura envolvidos em muito amor porque uma prece transmite boas vibrações e traz muitas vezes harmonia onde ela não existe e assim ele chegou à conclusão que a sua jornada terrestre estava ligada àquelas pessoas àquela família e que ele deveria contribuir para a evolução espiritual de cada um mas também iriam contribuir para a sua evolução espiritual e assim diz que se aproximou de todos e abraçou-os um a um uns sentiram outros arrepiaram-se outros nem sequer notaram a presença dele mas ele diz que não fazia mal porque essa foi a melhor forma encontrada para lhes desejar de coração um feliz Natal e diz-nos ele que o segredo de um reinício promissor no plano material é dar a mesma atenção à gestação que os pais costumam dedicar ao filho após o nascimento Lúcia Adamastor e eu formámos uma família desde os primeiros minutos da minha concepção porque o amor nos unia nada poderia ser mais belo nenhum sentimento poderia ser mais pleno eu estava feliz e assim não é o livro todo com certeza apesar de ser pequenino muito mais lições muito mais ensinamentos tinha para nos dar e então também por acaso encontrei no site do Grupo Espírita Batuíra do Brasil esta pequena mensagem que é de autor desconhecido e diz-nos assim gestação toda a criança ao nascer vem em volta em muita luz para que seus pais a eduquem no doce amor de Jesus encaminhemo-la à escola para o saber aprimorar mas o amor com certeza será sempre ensinado no doce aconchego do lar por isso mãezinha reflita no tesouro que trazes no ventre e a bênção que Deus lhe concede para que o ame e oriente e muito obrigada por me terem ouvido uma boa noite para todos muita paz e assim quisesse companheiros chegámos ao termo desta apresentação que nos sensibilizou a todos nós evidentemente notámos e todos nós observamos a diferença que existe quando há o conhecimento espírita e quando há o conhecimento da realidade de uma reencarnação como se processa e todo o seu seguimento pena é que a ciência não acordou para essa realidade e acham que e não e desconhecem como é que se forma ou acham que é no ato sexual que se forma uma reencarnação quando na verdade há uma preparação muito antes um amparo da espiritualidade muito presente e como isso ajuda muito é bem verdade que Deus não desampara ninguém e ninguém está desamparado e por isso mesmo que a ciência ignore e que tenha outras concepções a misericórdia divina está sempre presente neste gesto sublime de uma mãe trazer um filho ao mundo esta doutrina da espírita ela é tem como base primordial a reencarnação porque explica e traz-nos o conhecimento da bondade divina para com todos nós as diferenças que existem os sofrimentos que se notam vem realmente de um passado em que temos que vir à terra quantas vezes for necessárias a fim de progredir e evoluir porque essa é a lei TV Batuíra Portugal para lá do amanhã do amanhã